Para saber o custo total na produção de X uniformes para um grupo de soldados, primeiramente substitui-se cada elemento X da matriz a seguir pela quantidade de uniformes que se quer produzir e calcula-se o determinante dessa matriz, obtendo-se assim o custo total na produção de X uniformes igual ao valor do determinante. Opa, problema de quê? Determinante. Interpretei. R, resolver, calcula. Calcula o determinante, não tem jeito. Dessa forma, para se produzir 70 uniformes para um grupo de soldados, o custo total, o que tem que fazer? X é o número de uniformes, o custo total é o resultado do determinante. Onde tem X, você mete 70 e resolve. Vamos lá. 70, 1, 0, 0, menos 70, 100, 0, menos 1 e 1. Para resolver o determinante, você coloca aqui do lado. 70, 0 e 0, 1, menos 70 e menos 1. Show? Aí vem multiplicando. Se embora, o determinante vai ser a resposta. 70 vezes menos 70, dá menos 4.900. 1 vezes 100, vezes 0, dá 0. 0 vezes 0, vezes menos 1, dá 0. Não precisa colocar. Agora, quando você volta o determinante, você faz a conta e no final troca o resultado. 1 vezes 0, vezes 0, dá 0. 70 vezes 100, vezes menos 1, dá menos 7.000, mas vai vir mais 7.000, porque eu estou voltando. Quando eu volto, soma. 0 vezes 0, vai dar 0. Show? Então, a resposta aí, o DET, olha que tranquilo, vai ser 7.000 menos 4.900, que dá 2.100. Então, qual o custo para ele fazer isso? 2.100, essa foi direta, né? Marco V da Vitória, letra E. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.